O Centrinho da Lagoa já é conhecido por concentrar lojas coloridas e alegres. Agora elas começam a se espalhar pela região. O Porto da Lagoa ganhou a descoladíssima albergine. A seleção de peças surpreende. Os donos da loja vieram de outros ramos, mas acabaram se apaixonando por arte, design e decoração. Eles escolhem a dedo tudo o que entra na loja. Não à toa, a seleção de peças conquistou uma clientela antenadíssima. O apelo colorido enche os olhos. Entre os hits do momento estão as luminárias pendentes, as poltronas pés palito e as mantas trazidas de vários lugares do mundo. O pessoal tem gostado, tem vindo até a loja. E é um lugar que tem desenvolvido, o Campeche. Mas a nossa clientela é bem diversa, de toda a ilha e de fora também. Turista, pessoal que está passando, está de passagem. Vem de todos os cantos, então. Até porque a vitrine é muito colorida e cativa. Com certeza. A parte de luminária, principalmente, nós temos aqui luminárias de vários lugares do mundo. Filipinas, Turquia, Grécia, Índia, China, enfim. Luminárias das Filipinas, de vidro soprado. São luminárias que fazem bastante sucesso em função do colorido delas. Bem bacana, uma opção bem legal também. E à noite, principalmente, nós deixamos as luzes acesas e chama bastante a atenção. A escolha dos produtos aqui para a loja, ela está muito baseada naquilo que a gente gosta e que nós gostaríamos de levar até a nossa casa, de ter em casa. Então, é o que dá a cara da loja hoje, é isso. É ter produtos que a gente curte, que a gente gosta. Nós temos um quadro, que é um Buda em 3D, que ele tem um efeito bem bacana, que vai acompanhando você quando você vai olhando para ele. Que, desde o início da loja, ele se mantém como, talvez, a vedete da loja. Chama muito a atenção. Todo dia, alguém se impressiona, ou que não conhece, enfim, fica conhecendo em função desse efeito dele, que é bem bacana. Bom, as poltronas bordadas à mão, que elas vêm do Uzbequistão, é um modelo de poltrona anos 50, que realmente estão fazendo bastante sucesso. Esse pezinho, palito, todo mundo quer. É um clássico, né? E com essa nova roupagem, então, sucesso certo. Parte têxtil, com bastante novidade em patchwork, umas colchas bem legais também, colchas indianas, pês-pontadas à mão, parte de canga, pashmina, bastante coisa a ter. Almofadas, futons, bastante opção também. Agora, no balcão de atendimento, parece ladrilho hidráulico, mas não é. O que é isso? Não deixa de ser um ladrilho hidráulico, né? Mas em adesivo. É uma opção também muito fácil de você estar instalando, é versátil, e que dá muito menos trabalho do que você aplicar um ladrilho hidráulico tradicional, convencional, né? É com a cozinha, o lavabo, o banheiro meio sem graça. Vai lá, posta nessa peça. Com certeza, é uma opção que vai trazer bastante alegria para o espaço, bastante coloridas, né? É uma opção bem legal. E o legal é poder compor o que a gente tem aqui com o ambiente que a pessoa tem disponível. Então, tem presente para todos os bolsos, né? Você parte de valores bem baixos, enfim, e que vão agradar. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site, casiciatv.com.br Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê!